Música Oi, meu nome é Tainão Quilco Meu nome é Mari Meu nome é Rebeca Rebou Meu nome é Fátima Meu nome é Vitória de Oliveira Meu nome é Ezequiel Meu nome é Gisele Meu nome é Gustavo Meu nome é William Eu sou LGBT E eu sou lésbica Nós somos lésbicas Nós somos lésbicas Eu sou homem gay E eu represento a letra G E eu sou a sigla B dos bissexuais Eu sou uma menina trans Eu sou drag Eu sou aqui de Porto Alegre Música 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 Eu sempre tive essa vontade Não só por achar muito bonito Mas por também admirar o que as drags representam para a comunidade LGBT Só que eu nunca tive essa coragem Só que eu nunca tive essa coragem Porque essa questão, né, de ser considerada ilegítima por eu já ser uma mulher cis Minha relação com a maquiagem é um tanto limitada, assim Não uso nada muito forte Costumo ser mais discreta nesse aspecto De certa forma, a sociedade nos impõe isso Essa necessidade de ser mais discreta De seguir um padrão Na verdade, eu já me montei como drag king Começou numa festa fantasia Eu tive vontade de fazer algo diferente De fugir um pouco dos padrões Aí eu comprei uma peruca preta curtinha Roubei algumas roupas do meu pai E me montei de pau de escobar Foi sensacional Todo mundo na festa adorou Até ganhou o concurso de melhor fantasia E eu acho que ser drag queen representa essa quebra desses padrões Mostrar pro mundo que ninguém precisa ficar dentro de uma caixinha Que menos nem sempre é mais Isso também é a essência da parada livre Eu sou a Renata Eu faço parte do grupo Mães pela Diversidade Eu sou mãe de sapatão Meu nome é Aline Giardim Eu sou doutoranda da URGS Eu faço doutorado em uma linha de pesquisa Onde a gente trabalha com concepção de corpo Em alunos LGBTs De escolas públicas de Porto Alegre E outras cidades do Rio Grande do Sul Eu entrei pro Mães pela Diversidade em 2014 Por uma busca, na verdade a minha filha é sapatão Eu sempre soube Acho que eu soube antes dela Acho não, soube antes dela Eu comecei a ficar mais próxima dos movimentos LGBT Quando eu estudei na Europa Comecei a ver de outra forma na verdade Porque lá é tratado com mais naturalidade E desde o primeiro momento ela perguntou Ela falou pra mim Ah mãe, tô apaixonada E eu, ah por quem? Ela, ah pela fulana Eu e ela? Essa foi a minha pergunta Porque eu entendo que não muda nada pra mim A minha filha é a pessoa que eu criei Só que assim, em função de outras amigas delas Serem colocadas pra fora de casa De outras amigas soferem muito assédio Nas suas próprias casas Pelos pais mesmo, pelo pai, pela mãe Eu achei que era importante fazer alguma coisa As pessoas muito perguntam pra gente O que que muda ser mãe de LGBT? Não muda nada Muda apenas a preocupação com a violência Que eu acredito que é maior Porque eu tenho muito medo Na questão principal do estupro corretivo Vinculado ao machismo E aí nisso Eu disse, ah Vou usar essa experiência Na minha vida Como uma missão Pra acolher outras pessoas Que não apoiam os filhos E na verdade A maioria das mães pela diversidade Elas vêm para o grupo Com esse intuito Ou algumas tiveram dificuldade na aceitação Na verdade a grande maioria Tive dificuldade de aceitação Mas aí usa isso Pra acolher outras pessoas E apoiar outras pessoas E comigo não foi diferente Até esse ano o tema da Parada Livre Foi um berro, né Contra os retrocessos Porque a gente acredita Que a Parada é um dia Onde cada LGBT pode ser quem é É aquele dia do ano Que a pessoa tem pra se sentir livre Pra ser quem é O nosso país vive um avanço Como no mundo inteiro do conservadorismo Mas a gente tá aqui Pra dar esse berro Pra dar esse grito Pra colocar a cara no sol Pra lacrar Pra dar close Pra purpurinar essa gente A importância da gente ter um evento Como a Parada Hoje em dia É principalmente pra afirmar Que a gente existe Que a gente tá aqui Que a gente se monta E a gente não vai se esconder Diante de violência E diante de retrocesso A gente vai Vai ser ainda mais bicha Vai se montar E a gente não vai ter medo Acredito que A Parada de 2017 Hoje Venha pra mostrar Mais a representatividade Das pessoas Hoje o povo Tá querendo sair Tá querendo mostrar O que é de verdade Mostrar as mulheres trans Os homens trans A diversidade das mulheres Das drags A diversidade das mulheres Das bichas E esse ano aqui em Porto Alegre Pela primeira vez Nós abrimos oficialmente a Parada Então nós Um grupo de mães E a gente saiu na frente De todos os trios Carregando a nossa faixa Gritando o nosso grito de guerra E foi um sucesso Então muita gente se emocionou Muita gente aplaudiu A gente saiu na mídia E acho bem interessante também A gente configurar a questão Das famílias Né gente Porque família é isso Família é amor LGBT tem família sim E a gente tá devagarinho Indo, levando A nossa luta na verdade Nosso grito Que é Tire o seu preconceito do caminho Que nós vamos passar Com o nosso amor E em 2017 Foi a primeira vez Que a Parada Não teve nenhuma participação Da prefeitura De Porto Alegre Uma luta Sozinhos Porque não tem suporte Do governo Não tem suporte De dinheiro Assim fixo Como tem em Londres Como tem em Paris Que tem um dinheiro fixo Que tu vai usar Para aquilo ali Então Na verdade A organização da Parada Livre Aqui em Porto Alegre Ela é feita por várias entidades Um coletivo De várias entidades E nesse ano Foi essa situação nova De ser investimento público A gente teve que correr atrás De patrocinadores E aí foi um desafio Para todos nós Como organizar Uma parada Um evento como esse Dessa dimensão E a falta de recursos Fez a gente usar a criatividade Na verdade Esse grupo Esse coletivo De entidades Aí as pessoas Se organizaram Com alguns contatos Que já tinham Atrás de casas Que fazem festas Para o público LGBT Lojas Pessoas simpatizantes A causa LGBT E para a nossa surpresa Foi um sucesso absoluto A gente começou Com a ideia De confeccionar Bótons Camisetas E empresas parceiras Nos procuraram Também com esse interesse Teve uma empresa específica Que fez as camisetas Oficiais da Parada E destinou Parte do recurso Para a organização Assim como Tiveram casas Que teve um bar Que criou um drink E aí a venda Desse drink Seria destinada A parada Então assim Foi um ano De muito aprendizado Para todos nós Que organizamos a parada E o evento Foi um sucesso Na verdade Até acredito Que foi mais Legal Do que se a gente Tivesse Tido recurso Do poder público Mesmo Então tem muito Essa questão Da parada Ser um evento Só festa Só putaria Desculpe a palavra Ou ser uma luta política Para nós Do Mães pela Diversidade Ela é uma luta política Até porque Muitas pessoas Vem Nos procuram Nas paradas Onde a gente Tem muita receptividade Vem tanto Filhos Filhas Quanto pais E mães Com o intuito De querer participar Da nossa organização Então assim A gente entende A parada Como um dia De luta Mesmo E fervo Também é luta Festa Também é luta Então a gente Entende Que esse dia É um dia Muito importante A parada livre Além do close É um momento Muito político Aliás O próprio close Numa sociedade LGBTfóbica Conservadora Reacionária É um close Político Sair do plano Do privado E vir para a arena Do público É sair do armário É colocar a cara No sol É enfim É uma manifestação Pública Política Ideológica De marcar Território De dizer Nós existimos Nós não vamos Aceitar Que nos tratem Como doentes Essa festa É incrível Para a gente Ver e perceber Que nós somos Uma família Sabe E já Que a polícia O poder público Enfim Todo mundo Não está nem aí Para nós A gente está mostrando Que a gente Mesmo se defende Entendeu Isso aqui é uma família E a gente vai se defender E a gente tendo Umas as outras A gente faz esse serviço Que deveria ser feito Pelas autoridades E a gente luta Pelos nossos direitos E luta Para que A gente seja reconhecida E a nossa vivência Não seja Atrapalhada Pelo preconceito Que a gente não deixe De sair de casa Com medo das coisas A gente tem que Botar a cara no sol Sim E a Pride Em Londres Que foi a que eu tive Mais contato É feito o ano todo Uma preparação Tem voluntariado Tem arrecadação De fundos Para ajudar Pessoas com HIV Pessoas em tratamento Para dependência química Tudo isso é feito Na Pride Então é um movimento social É envolvido o prefeito É envolvido o governo Até a rainha se envolve Mesmo que de longe Ela fica envolvida De alguma forma Então Eu comecei a ter Outra noção Que através desse movimento A gente conseguia E conseguia tocar Outras formas De ajudar as pessoas Com HIV Dependência química Sabe Isso eu achei muito Muito show E a gente já tem Uma política aqui Em Porto Alegre De restringir Por exemplo Um patrocínio Que vem de uma farmácia Porque a gente acredita Que não dá Para vincular A questão LGBT Com a questão de doença E farmácias Remete normalmente A doença E aí já ficaria Já o estigma A população LGBT Não pode ser Doadora de sangue Por exemplo E como é que a gente Numa parada Num dia que a pessoa Tem para ser livre Vai ter uma questão Vinculada já Com o que oprime Da mesma forma A questão dos testes rápidos Para identificar HIV A gente acredita Que é muito importante Que tenha Mas não No dia da parada Você já pensou Alguém pegar E se descobre Soro positivo Numa parada livre Gente Quem é que vai estar lá Para dar um suporte psicológico Quem é que vai estar lá Para acolher essa pessoa Isso é um momento De alegria No Brasil Se tu for ver A parada livre em si Ela é Ela é fantástica Porque ela é feita Pelas pessoas Uns ajudando os outros E ainda assim Não tem ajuda Que merecia Porque o movimento É muito grande Envolve muitas pessoas Então Só que eu acho Que o que acontece É um dia Dois E parece que no ano todo Aquilo não Não fica Aquilo fica vazio Então Por quê? Mas não por causa Que as pessoas Não se envolvem As pessoas Continuem se envolvendo A gente Decide no coletivo Quem são os políticos Parlamentares Na verdade A gente decide Parlamentares em mandato Que tenham Identidade com a causa Então Já desse Em 2017 Em 2016 Nós escolhemos Uma representante Uma vereadora Uma deputada estadual E uma deputada federal Que tem mandatos Que apoiam A causa Na verdade É uma questão Dos direitos humanos Que a gente entende Que a questão LGBT É uma questão De direito humano Então Isso assim A gente já Implementou isso Para evitar o quê? Para evitar dar palco Porque É aquela questão Do oportunismo Ninguém quer dar espaço Ninguém quer patrocinar Mas na hora de aparecer No palco Sempre vai ter Apesar da parada Ser um dia De luta política Não quer dizer Que qualquer político Pode chegar lá E fazer o uso Da parada livre Para ser o palanque Parada livre Não é um palanque Para políticos E o que eu vejo Também Que me revolta É que às vezes Nesse dia Como tem muitas pessoas Informadores de opinião Aparecem políticos Aparecem várias pessoas Lá Que não são envolvidos Que se aproveitam Do espaço Para estarem lá Mas depois Passa aquele dia E volta tudo ao normal Como se fosse Como assim Parece um flash Então é um dia de luta É uma luta política Uma luta política Por você conseguir Se expressar Da maneira que você é Eu acho que foi Muito legal A The Lones A última que eu fui Porque eu estava Super animada E eu sempre queria Me vestir de drag Aqui eu tinha um pouquinho De receio Não por causa De eu me vestir Mas talvez as pessoas Fossem dizer que eu não era Drag queen Que eu não poderia Estar daquela forma E lá eu me realizei Assim eu coloquei A roupa Tudo E eu saí na rua Achando que as pessoas Iam me falar alguma coisa Mas pelo contrário Todo mundo queria tirar foto E aí quando eu cheguei Na parada Que é na Oxford Street Estava todo mundo Mais ou menos vestido assim E foi muito legal Tem o desfile E tu fica olhando o desfile E depois todo mundo Se junta lá embaixo Para uma grande Confraternização Então foi uma realização De poder também Me vestir daquela forma E outras pessoas E o respeito mútuo Eu não fiquei com medo De ninguém me falar nada Ou pelo contrário Eu me senti É o contrário Por eu estar daquele jeito Eu me senti Inserida naquele grupo Foi um dia muito legal Durante a parada Não teve julgamento Não teve maldade Eu me senti confortável O tempo todo E recebi muito carinho Fiquei assim Realizada Foi uma experiência incrível Aprendi muitas coisas Que quero levar comigo Para a vida toda E transmitir para todas as pessoas Eu sou aquilo Que eu quiser ser I am what I am I am my own Special creation So come Take a look Give me the hook Or the ovation Quem gostou Obrigada Quem não gostou Paciência Eu não gostou